Pois bem, Alessandro, ó, matéria aqui da Revista Oeste, não só eles, mas essa preta aí rolou por vários portais. Eles dizem aqui, Mário Frias e Guga Noblá batem boca na Câmara. O jornalista Guga Noblá acusou o deputado federal Mário Frias de ter lhe ofendido e arrancado o celular da sua mão durante a audiência na comissão de comunicação da Câmara dos Deputados. Em seu perfil no Twitter, Noblá ironizou a situação e fez um trocadilho. Até mandei pra você que aí, quando a coisa começou a ganhar corpo, né? Ele fez o que é... Um trocadalho do carilho. Vamos aqui, ó. Um trocadalho. Aqui, Guga Noblás. Vamos ver o que é que é Cidadinha. O Alessandro vai mostrar a primeira postagem. Cidadinha tá mandando aqui, ó. O clima. O clima tá ficando gostoso aqui dentro da comissão de comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de, abre aspas, anão. Aí, quando eu fui gravá-lo, me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário. Ah, era uma piada. Tá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Entendi. Vamos ver. Esse é a filmagem do próprio celular dele, né? Constantino, ele falou. Mais uma vez. Mais uma só pra firmar. Na verdade, parece que eles dois são do mesmo tamanho, mas tudo bem. Queria ver de outro ângulo. Outro ângulo. Tem outro ângulo. Eu te mandei outro vídeo aí, que é, aí eles dizem aqui, ó, fake news de Janone sobre o vídeo. Aí o Janone já entrou na treta, colocou aqui, agora, o deputado bolsonarista Mário Frias, extremista de direita, acaba de agredir com um soco o jornalista, aí marcou, arroba Guganoblar. Deputados estão revoltados e prometem caçar Mário Frias. O clima é tenso e há um princípio de confusão. É, na verdade, eles são do mesmo tamanho, né? Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Mas, ó, na verdade, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Aí o pessoal começou a rodar esse vídeo. Tomou. 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 Houve o contato. Houve o contato. Pôs na mesa. Pôs na mesa. Pôs na mesa com cuidado ainda, ó. Sabe o que isso aqui me lembrou? Ô, caralho, eu não tô mostrando pra vocês. Foi mal. Tomei a hora aqui rodando sem mostrar. Aqui, ó. Mais uma vez. Quase que a mocinha aqui tomou uma naventa agora. Quase que ela tomou uma naventa aqui, ó. Quase que ela tomou um colabrinco aqui, ó. Quase. O que que o Guganão Blá faz da vida hoje? Não sei. Ele voltou pro CQC? Não sei. Não sei se ele tá em alguma ediçora. Era a roupa do CQC isso daí. Ele tava cobrindo ali, fazendo uns videozinhos provocando uma galera. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou isso aqui, ó. Andolfe celular. Vamos ver se a gente dá sorte aqui de achar o vídeo aqui. Ah, tá. Na hora que eu vi... Um projeto de lei aí que busca criminalizar o assédio político, né? Não. Não, não. Eu posso ter... Você já reparou como muitos jovens agora parecem o Leonardo Grandini? Já. Por que será, né? São clones. Não parece, mano? Parece um Jutsu Clones da Sombra do Leonardo Grandini, mano. É o estilo do Leonardo Grandini. Olha, eu tenho quase certeza que é isso. Mais rapidinho aqui, já que o senhor é uma grande figura do governo Lula aí. Não, que... Eu não posso subir pro pessoal. Eu não posso terminar aqui pra gente perguntar algumas questões. Deixa eu terminar aqui. Ué, gente. Vamos terminar. Ele tá perdendo. Tomando. Ele tomou meu celular, cara. Você tá doido, é? Devolve meu celular aí. Tá tudo zoogravado aqui, cara. Tudo zoogravado aqui. A segurança dando risada. A melhor parte desse vídeo é a segurança dando risada. Mais um dia aqui na... Mais um dia na Sombra. Mais um dia aqui na Sombra, é. Mais um dia aqui na Sombra. O senhor tá saindo do meu celular, o senhor vai sair do meu celular daqui. O cara foi do meu celular. É, mano. É. Me lembrou isso daí, hein. Só que o Mário Frias devolveu, né? É, ele pegou... Só falou, mano. Sai daqui, chapa. Anão colocou na mesa. Anão do meu tamanho. Sai daqui, chapa. Eles têm o mesmo tamanho, né? Parece que tinha o meu tamanho ali. Anão do meu tamanho. Sai daqui, anão do meu tamanho. Pensa nisso. Meu anjo, quase que começou... Quase virou uma grande treta, né? Pelo cenário que Janones pintou. Falei, nossa, chamem a polícia, né? Eu acho que o Guga Noblá, mano. Ele tá fazendo igual a Mamãe Falei, mano. Camando treta? O Guga Noblá, o Guga Noblá tá igual a Mamãe Falei. Ele tá indo lá nos rolê. E aí ele vai começar a provocar. E não, e agora que ele viu que dá certo? Maluco, agora que ele vai provocar. Agora que ele fez com o Mário Frias e o Mário Frias perdeu a linha, já era. Vai falar... Vai aparecer lá nas comissões, né? Vai fazer isso daí um milhão de vezes. E aí tem o pessoal do UOL que tá falando aqui, ó. Jornalista que pretende abrir um BO contra Mário Frias é ex-CQC, que é o... É o Noblá. Noblá, o UOL aqui, ó. O Noblá tá igual o Agostinho, ó. Todo mundo só lembra dele do CQC. Noblá registrará BO contra Mário Frias por agressão. Então, é isso. Vamos ver se ele vai abrir mesmo. Tomara que essa comissão da comunicação aí dê em alguma coisa, porque, ó, a gente precisa de boa notícia. Você viu, teve... Você viu, ó... Você viu, tinha o Constantino, parece que o... Constantino, Ana Paula, a... Te atualizei, tá ligado? A Bárbara, eu vi, tava lá na mesa. A Bárbara. Quem tá presidindo é o Gustavo. Quem tá presidindo é o Gustavo. Tomara que isso daí dê algum fruto, porque ultimamente tá osso, mano, tá? A gente só tem má notícia e só tá vendo o Brasil e ladeira abaixo. Antes de finalizar...